Concurso. Chance, oportunidade, um sonho concreto. Mistura de vontade, luta diária e projetos. Submeter-se a uma prova é fazer uma aposta de vida. Esperança que se renova em busca de nova guarida. Depósito do futuro e das apreensões. Expectativas geradas em novas canções. A incerteza do sucesso gera em verdade um novo curso da construção de seu próprio universo. Tudo por causa. De um conflito. Até a próxima.